5 perfumes importados tão caros, mas tão caros, se eu ainda não tive coragem de comprar o frasco, pois é, mas eu tenho na coleção e uso sempre, eita, como assim o colorado, você não tem o frasco do perfume, mas usa sempre, música de suspense no ar, por favor, má, suspense, que magia é essa irmão, nesse vídeo eu vou revelar o segredo, além de revelar essa lista com 5 perfumes importados mega caros, que eu realmente ainda não comprei o frasco, que eu não fiz o Pix por ali, eita, deixa eu contar como é que eu consigo usar esses perfumes no dia a dia, Timê, bora! Fala, Timê, tudo certo com vocês? Fala, Timê, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui de Uma Chamada, o seu consultor de estilo no YouTube, e eu estou aqui para de fato te ajudar a se vestir melhor, ter mais presença no dia a dia, então ó, arroba Coloral, uma chamada, Coloral, uma chamada, é o meu Instagram pessoal, segue por lá para acompanhar o meu dia a dia, E arroba Blog Macho Moda, é o Instagram do Macho Moda, para você pegar todas as dicas de estilo masculino, que a gente posta na rotina, vai para lá também, 5 perfumes importados? Ó, que eu ainda não tive coragem de comprar o frasco, e tão caros que são, meu Deus, mas eu consigo sempre usar na minha rotina, eita, e conhecer ainda outros mais caros também, como isso é possível, Coloral? Nós vamos descobrir nesse vídeo e com essa lista, vamos lá, Timê, primeiro perfume importado muito caro, que eu não tenho frasco, Blood Chanel Parfum, vocês sabem que o Blood Chanel tradicional, o Ange Toilette, é um dos meus favoritos no dia a dia, né, eu sempre mostro ele, sempre falo sobre ele, sempre comento sobre ele, aqui no Macho Moda. Pois bem, só que temos outras versões dessa linha, né, de Blood Chanel, como por exemplo, o Ange Parfum e o Parfum. E é do que eu estou falando hoje, que foi lançado em 2018, ele é um perfume realmente um pouco mais, quer dizer, mais concentrado do que o tradicional, né, mas não traz uma grande novidade em questão de cheiro ao Blanc normal, o Ange Toilette, até o Ange Parfum. Versátil e envolvente, segue as mesmas características maravilhosas que a gente encontra na primeira versão, cítrico, aromático, amadeirado, super refinado. E ó, apesar de não ser realmente um perfume tão diferente assim, eu sempre tive muita curiosidade, né, de testar, de usar, de borrifar no dia a dia, o Blood Chanel em sua versão Parfum. Eu queria sentir, de fato, as opções que a gente tem de Blood Chanel, né, também por gostar muito da linha. Pô, eu queria sentir um, o outro, o outro, enfim. Aí eu fui atrás do frasco, fui atrás de comprar o frasco, só que me deparei com um preço de mais de R$ 1.100, sim, é isso que vocês ouviram. Mais de R$ 1.100 no frasco do Blood Chanel Parfum. Aí, como eu tenho já o Blood Chanel tradicional, eu falei, bom, acho que eu vou ficar sem o Parfum por enquanto, né, deixa pra depois, deixa pra depois. Até que eu fui lá e consegui pegar o perfume. E sabe quanto eu paguei, Timê? Na faixa dos R$ 70. Como assim, Floral? Você tá zoando com a gente? Você tá tirando com a nossa cara? Não, 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 para com isso, para com isso. Tô falando sério, Timê, não é zoeira. Mas como eu tive acesso a isso por esse preço? Porque eu peguei um decante do Blood Chanel Parfum. Sim, que é um frasco menor do perfume, olha só. E esse decante por aqui, do Blood Chanel Parfum, eu peguei na Mundo dos Decantes. Ó, a caixinha, ó a caixinha. Loja virtual nacional que trabalha com praticamente todas as marcas de perfumes importados em formato de decante, em frasco menor. Então, com um preço acessível que cabe dentro do bolso, conheci o Blood Chanel Parfum e consegui tirar as minhas dúvidas em relação ao perfume, né? Se vale ou não vale a pena comprar o frasco, sacou? Então, Timê, ó, Blood Chanel Parfum, check. Eu não tenho frasco, mas eu posso sempre usá-lo na minha rotina, investindo no decante. E o link para o decante do Blood Chanel Parfum está aqui na descrição, tá, Timê? Não só esse perfume específico, mas todos os perfumes praticamente que vocês querem por aí, que vocês desejam por aí, vocês vão encontrar na Mundo dos Decantes. Link e cupom aqui na descrição. Ah, e o cupom é MASHOMODA, tá? Só inserir MASHOMODA em qualquer compra na Mundo dos Decantes para conseguir um descontão bacana. Vamos lá, agora segundo lugar, segundo perfume que eu piro, que eu gosto demais, que eu uso na minha rotina, mas ainda não tenho frasco. Hum, é o Pegasus de Parfums de Marley. Ó, desde a primeira vez que eu conheci esse perfume, né, gravando um vídeo lá em 2019, se não me engano, com o Júnior Barreiros, meu amigo Júnior Barreiros, do canal Júnior Barreiros de Perfumes. Um abraço, Júnior! Simplesmente fiquei maluco, Timê, fiquei louco atrás do Pegasus, só que o preço, né, o preço não é tão convidativo, digamos assim. Só que aquilo, né, Timê, perfume de nicho, super desejado, super hypado, não tão fácil de encontrar assim. E também, como eu disse pra vocês, não é um preço muito convidativo, porque, ó, o Pegasus aqui de Parfums de Marley, pelo que eu tô pensando na internet por aqui, ó, passa fácil dos R$1.700 no frasco, eita! Tá baunilhado, ele é limpo e um sândalo, uma madeira na base super refinada, tá ligado? Com uma mistura sensacional dentro do Pegasus. E será que dá pra usar o Pegasus de Parfums de Marley em qualquer ocasião, colorau? Não é uma fragrância impeditiva, tá? Não é tão complexo assim, tão difícil de usar assim, tá bom, Timê? É até uma versatilidade legal, né, em várias ocasiões a gente pode borrifar, a gente pode usar só em dias muito pequenos. Aí eu acho que a gente pode deixar passar pra outros perfumes, ok? Ó, tá R$79,90, R$79,90 o frasco de 5ml, o decante de 5ml na Mundo dos Decantes, tá bom, Timê? Eu vou deixar o link pro Pegasus aqui na descrição e também o cupom de desconto, que é o MASHOMODA. Só inserir MASHOMODA nas compras na Mundo dos Decantes, ok? Show demais, terceiro lugar, terceiro perfume que eu piro, eu gosto muito, eu uso na minha rotina, mas ainda não faz parte oficialmente, né, como frasco da minha coleção e eu não vejo a hora, tá, Timê? Mas enfim, ainda não rolou, mas vai rolar em breve. Que é o Savage Elixir. Vocês estão ligados que o Savage da Dior é o meu perfume favorito já, ó, há tempos, né? Pois bem, e quando anunciaram essa versão Elixir do Savage, eu simplesmente fiquei alucinado. Meu coração começou a bater mais forte, meus olhos começaram a brilhar, ó. Muito ansioso, realmente, né, eu fiquei pra sentir, pra usar, pra borrifar, pra passar no corpo essa maravilha, que até então, né, eu achava que era uma maravilha. E, ó, quando eu tive acesso ao perfume Timê, ele realmente não decepcionou. Que fragrância na Sala de Palmas. Sala de Palmas com o Savage Elixir, meu Deus do céu. Ele é intenso, poderoso, super elegante. É forte, é um perfume forte. Quente, aromático e limpo ao mesmo tempo. Muito marcante, porque traz canela, traz noz-moscada, sândalo e a lavanda, que dá esse toque clean pra fragrância. E fixação, Timê, altíssima na pele, dura longas horas no corpo, e uma projeção mais intensa também do que o Savage tradicional, tá? Inexplicável a performance do Savage Elixir. Só que é aquilo, né, Timê? O que o Savage tem de versatilidade, o nosso Elixir por aqui, ele tem de requinte. Ele tem de, deixa eu ver, procurar uma palavra pra usar por aqui. Um pouco mais exclusivo. Poderíamos dizer exclusividade? Quase isso. Mas quanto é que tá custando o Savage Elixir, hein, colorau? Ó, o frasco dele não é grande, tá? E tá na faixa dos mil reais, tá? De mil pra mais aí, o Savage Elixir. Eu confesso que apesar de ser um perfumato, Timê, como eu falei pra vocês, ainda não faz parte em frasco aqui da coleção. Mas vai fazer. Deus, vai fazer. O Savage Elixir vai chegar em breve. Mas enfim, não que isso me impeça de usar essa fragrância, né? Porque eu fui lá na Mundo dos Decantes e garantiu o meu decante do Savage Elixir. Sim, sim, sim. E quanto é que tá custando o frasco de 5ml do Savage Elixir na Mundo dos Decantes, colorau? R$ 56,90. Ó, tá acessível também, hein, Timê? Então tá disponível por lá, o link pro Savage Elixir, pro decante do Savage Elixir, tá aqui na descrição, assim como o cupom de desconto, combinado? Quarto lugar, outro perfumaço, que eu ainda não tenho frasco, mas quero ter um dia, quero sim. É o Chanel, o Aluro Homesport Extreme. Ó, mencionei Chanel por aqui, já sabe que o valor é alto, né? Já sabe que o preço sobe lá em cima, só por mencionar a marca. E diferente do tradicional, tá bom, Timê? Que é mais cítrico, até marinho e tudo mais. Essa versão já traz uma pegada mais aromática, evidente. Madeirada e até abaunilhada, uma baunilha amendoada, né? Que eu consigo sentir muito forte por ali. Então é uma vibe, né? O Extreme é uma vibe diferente ao Aluro Homesport, ao Aluro Homesport tradicional. Mas também não deixa de ser versátil, tá, Timê? Dá pra usar tranquilamente no dia a dia. Na minha pele, o Extreme fixou mais do que o tradicional e tem uma projeção bacana, que marca, mas na medida certa também, pra não atrapalhar, não incomodar as outras pessoas, tá bom? E o preço é em colorado? Bom, aí já viu, né? Deixa eu até encontrar aqui na internet, ó. Milzinho no frasco. Milzinho no Aluro Homesport Extreme. Esse valor aí, meu Deus do céu. Mas aí, a pedida boa, a notícia boa é que nós temos a opção de comprar um decante. Sim, sim, sim. Do Aluro Homesport Extreme, que está disponível na Mundo dos Decantes, com o link e o cupom aqui na descrição, tá bom? Só inserir mais chamada pra você ter desconto em cima do preço. E ele tá custando quanto, colorau? Ó, no frasco de 5ml, o Aluro Homesport, Aluro Homesport, Extreme está na faixa de R$ 77,90. Combinado? Combinado? Vai ter pedido, então, pra usar no dia a dia, Timê. E quinto lugar, quinto perfume que eu uso, que eu posso usar na minha rotina, tá? Mas eu ainda não tenho frasco, é o One Million Elixir. Bom, vocês sabem já, eu já falei diversos aqui no canal, no Instagram do Macho Moda, enfim, que eu não sou um super fã da linha One Million, né? Não é algo que realmente faz os meus olhos brilharem, bate o meu coração mais forte, não é algo assim. Mas aí, a Paco Rabanne foi lá e lançou o One Million Elixir, né? Nesse ano de 2022. Aí eu pensei comigo, pô, eu preciso conhecer, né? Savage Elixir saindo, o One Million Elixir, ele deve ser uma outra pegada, deve ser bem bom, deve ser um perfume diferenciado. E também, né, Timê, muitos de vocês curtem a linha, curtem a franquia One Million, né? Curtem essa série de perfumes por aí. Então, eu falei, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer o Elixir também. E eu comprovei que é realmente um perfume bom, claro que não é dessa lista um dos meus favoritos, tá? Mas é um perfume que se você curte a linha One Million, você precisa conhecer, você precisa se sentir, você precisa experimentar. Vai estar pedido para sair à noite, para festas, para balada, aquela pegada, né? Festeira, baladeira, que o One Million já traz, já nos remete por ali. Tem frutado, doce e com uma nota de rosa bem intensa em sua composição por aqui. Quanto é que está custando o One Million Elixir por aqui, colorado, vamos ver, 700 reais. Na faixa dos 700 reais o frasco, pois é, pois é. Mas a mão dos decantes me salvou novamente, Timê, porque eu fui lá no site dos caras, eu fui lá na loja virtual ver se tinha o One Million Elixir, e eles têm, eles têm disponível o One Million Elixir também, tá? Quanto é que está custando? Ó, no decante de 5ml, 63,90, 63,90 reais, pra você conhecer esta fragrância aí, o One Million Elixir. Ó, decantes vieram nessa caixinha por aqui, ó, como eu mostrei pra vocês já, e eles vêm nessas embalagens aqui, ó, tá bem? Ó, que aí você deixa o seu decante preso por ali. Show demais. Tem um link do One Million Elixir lá da Mundo dos Decantes e cupom de desconto aqui na descrição também, tá? É só inserir macho moda, macho moda, na hora da sua compra pra você ter acesso aí a um descontão por lá. Tá fechado, Timê? E me contem por aqui também, se vocês já conheciam essa vibe, essa opção aí de comprar decantes, né, de perfumes importados, pra experimentar, pra provar, pra borrifar, pra ver se curte ou não curte, e depois, né, decidir se você investe no frasco maior. Comentem, Timê. Qual decante vocês compraram e depois compraram um frasco? Qual decante vocês compraram e não gostaram do perfume, né? E iam comprar o frasco e aí desistiram depois do decante? Comentem. Eu quero saber de vocês, Timê. Vamos lá. Não se esqueçam que aqui neste canal, aqui no Macho Moda, nós temos vídeos novos toda terça, quarta, quinta e domingo, sempre às 11 e 15 da manhã, tá bom? Então não perca. Pra você não perder os conteúdos, deixa o like por aqui, pro YouTube entender que você curtiu, que assistiu e continuar te indicando vídeos novos. Se inscreve aqui no canal, muito importante, né, você fazer parte do time do Macho Moda por aqui e ativa a notificação, tá? Então é isso, Timê. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia de hoje. Valeu. Opa, as redes sociais do Macho Moda aqui em cima, né? Instagram, TikTok e Pinterest. Vai pra lá e vem pra cá também, porque aqui do lado, né, eu deixei outros dois vídeos sensacionais sobre perfumes também pra vocês assistirem, tá? Pra vocês pegarem muita dica e começarem a entender melhor, né, desse mundão aí louco da perfumaria. Fechou? Então vem pra cá, vai pra lá e a gente se encontra por aqui nos próximos vídeos. Valeu, Timê! E eu fui!